Esta é a nova aposta de Isabel Ramos para o Campeonato Regional de Rallis, o Renault Clio R3T. Surgiu este negócio, achei que era uma boa oportunidade, é um carro diferente, é um carro turbo com uma viatura que eu nunca conduzi. É uma aventura nova, é ver o que é que devemos fazer com o carro, nós ainda não conseguimos andar com o carro, nós não temos centralina neste momento porque optamos por usar a gasolina normal em vez de gasolina especial, portanto a centralina está em França para ser reprogramada para tal, portanto ainda não sabemos, não posso dizer nada do performance do carro que ainda não conheço. Tem o motor Melissa Santos Turbo, debita à volta de 240 cavalos, exemplares alguns tiveram no último vinho Madara. Mas é para fazer continuidade com a Rubina? Sim, sempre fazer a dupla vencedora na semestre, portanto a aposta que a Rubina é uma aposta ganha. E este carro também parece-me que será uma coisa diferente também para as pessoas verem no campeonato. Sim, eu acho que é um carro novo, temos a oportunidade de vê-lo no vinho Madara, eu não vi, mas tivemos a oportunidade de vê-lo, a gente diz que é um carro competitivo, também estive a analisar as situações, vamos ver onde é que vamos conseguir andar com ele e o objetivo é andar o melhor possível e desfrutar de uma viatura diferente e de uma nova aprendizagem. As peluricampeãs de Taça das Senhoras, Isabel Ramos e Rubina Gonçalves, com o novo bólido para 2017.